Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A espera do torcedor do esporte para rever Wagner Love defendendo o Leão está cada vez mais próxima de um ponto final. Após se reapresentar no início da semana, depois de um longo período de férias, o atacante teve o nome divulgado do Boletim Informativo Diário, BID, e se torna opção para o técnico Enderson Moreira no confronto com o Petrolina, neste sábado 14, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Enderson, porém, deve iniciar a partida contra a Fera Sertaneja com Love no banco de reservas. O próprio comandante falou que seria prematuro a utilizar o atleta como titular, ao ser perguntado sobre o assunto depois do empate em 2x2 com a Maguari, na última quarta-feira 11. Não consigo responder, se ele joga para o nosso torcedor. De iniciar o jogo, é prematuro. Se tiver uma possibilidade, é que seja uma opção, mas não queremos nos precipitar em nada. Não vamos antecipar uma situação, pois sabemos que temos uma temporada toda pela frente. Precisamos ter segurança para ele estar minimamente condicionado para o que precisa apresentar, analisou Enderson. Diante do clube de Bonito, o treinador iniciou com Kaique, na referência ofensiva, mas o atacante recebeu uma enxurrada de críticas da torcida leonina, sendo substituído no segundo tempo, quando deu lugar a Gabriel Santos. O gol de empate do Leão, foi marcado pelo Ponta Edinho. Gabriel tem, portanto, boas chances de ser titular contra o Petrolina. Já Love corre por fora. O famigerado artilheiro do Amor chegou à Ilha do Retiro em agosto do ano passado, mas só renovou o contrato com o clube em 2023. Ano passado, foi artilheiro do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro, marcando 7 gols em 17 jogos, além de contribuir com uma assistência. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.